e salve salve galerinha que é o marlon hoje eu queria compartilhar para vocês um relato sobre essa empresa farjuta essa empresa fake onde ela disponibiliza cursos livres gratuitos em aulas gravadas o certificado é pago isso aí todo mundo já sabe o certificado é pago porém você paga pelo certificado eles não te manda o certificado eles não te respondem e-mail você manda mensagem para eles eles não respondem não fala mais nada e até aí eu entendi que se tratava de um golpe referente a cursos livre eu como sou uma pessoa que estou sempre fazendo um curso sempre me especializando estou sempre querendo aprender mais algum assunto novo pensei que a empresa era séria porque cursos livre sempre é bom você tá sabendo aprender algo eu vou clicar na no início da empresa para vocês tem uma noção Zinho como é que é a empresa é assim agir em cursos online tem vários cursos porém nenhum cumpre o que promete você paga pelo certificado e você não ganha eu indiquei esse aplicativo para minha mãe ela fez o curso ela terminou um curso livre mas ao pedir o certificado a gente pagou direitinho pelo mercado pago foi via pix caiu na mesma hora o pagamento lá né foi 19 e 80 foi um dos mais baratinho mas tem vários preços você pode pagar vários preços pode tem comba até de de cem reais com vários certificado agora me diga aí se é uma pessoa que paga cem reais de uma hora para outra como é que ela não se sente sendo enganada onde vários youtubers mas eu não vou citar aqui quem é eles passam a recomendação para as pessoas falando que o aplicativo é bom que o certificado vem mas é é tudo mentira vem o certificado sim o gratuito você faz o curso vem o certificado gratuito mas não é nada referente ao certificado exclusivo e aí eu acho assim uma coisa muito absurda você querer dar golpe nas pessoas dessa forma porque a pessoa acha que a empresa é séria você tá ali fazendo um curso você pagou por ele pelo certificado ao concluir o curso e no fim você não teve e aí depois eu entrei em contato com a mercado pago fiz o pedido do reembolsa e mandar aguardar dois dias aí falaram que não pode mais resolver o meu caso pois o dinheiro já está na conta do do na conta da empresa não sei da quadrilha né vou eu vou situar logo como fazer um quadrilha torcendo bem direto e não tem um não tenho dúvidas nenhuma do que eu estou falando caso eu esteja errado alguém vem nos comentários falar sobre isso para mim e você olhando pela interface você disse que é um aplicativo muito seguro o que é ótimo é uma coisa especializada tem até CNPJ tem tudo direitinho aí depois eu eu entro no facebook eu vou clicar lá no facebook para vocês ver os depoimentos das pessoas agora sabe o que eu acho mais incrível é esses youtubers eu não vou citar os nomes fica fazendo propaganda para a empresa dizer dizendo que ela cumpre mas ela não cumpre você vai ganhar assim um certificado básico gratuito de três horas você fizer um curso de de 40 horas você vai ganhar um certificado de três horas e só bem simples agora se você quer um certificado exclusivo o pago que é o que o que eu quis for exclusivo né que você pode personalizar ele vem tudo direitinho e fala nas matérias tudo certinho porém não é da forma que eu pensava que eu pensava que era né eu pensava que era uma empresa séria ia cumprir ali mandei e-mail descobri o nome da pessoa que eu vou até clicar aqui para vocês verem o nome da do indivíduo do suposto né que eu não sei também se tá usando o nome de outra pessoa não sei qual a intenção puxando pelo pelo cnpj do indivíduo que eu não sei quem é esse a pessoa verdadeira também não sei se eu sei que é o que tá relatado aí pelo cnpj puxei o nome dele se chama francisco luiz pereira o vulgo francisco não sei se é o nome dele mas aí já tá falando de cursos online tudo bem direitinho tem a rua tem o ele ele é da cidade de goiânia tem a um endereço dele tudo ok né porém eu ainda estou pensando se eu vou processar essa pessoa porque querendo ou não se a pessoa conhecer um pouquinho o código do consumidor a pessoa sabe que isso entrando aqui no facebook na página das incursos a gente vê e acha que isso aqui é uma coisa séria mas você olhando depois a avaliação você vai ver o tanto de reclamação que tem essa empresa falando que pagaram e não receberam o certificado o exclusivo porque o gratuito vem mas o que a pessoa pagou é o exclusivo e aí eu vou colocar aqui nas avaliações para vocês ver e enfim tá aqui as avaliações das pessoas tem várias pessoas reclamando eu não sei se eu posso estar divulgando o nome das pessoas mas enfim tá na página é para ser divulgado mesmo caso eles não quero apagar o nome deles mas enfim esses aqui é a reclamação da empresa eu até coloquei aqui eu devolvo meu dinheiro terminei o custo não pagaram eu até falei que ia denunciar colocar na na justiça porque querendo ou não por mais que seja um valor baixo 19 reais e 80 e se eu tivesse pagado 100 quem é que ia devolver o meu dinheiro então é uma coisa que fica à mercê da da quadrilha eu vou falar que é uma quadrilha até que me prova o contrário se eles realmente se posicionar a esse caso de várias pessoas que não é de hoje se você vê eu paga as pessoas tudo falando aqui infelizmente sobre o certificado é golpe já tem dois anos a empresa se manifestou não mas está na página delas ao tanto ela está aqui de gente falando sobre isso mas enfim entrei em contato com ela mandei mensagem no instagram liguei chamada ao vivo não me atenderam ninguém falou nada descobriu o e-mail do do senhor o francisco luiz não sei se é ele mas enfim é se não foi ele problema não quero saber porque não tem nada a ver com isso mandei mensagem para ele no e-mail não me respondeu até hoje mandei mensagem para a gente em curso também não respondeu e agora o que eu acho um absurdo é esses youtubers ficar compartilhando indicando cursos para as pessoas assim ao fundo saber a verdade porque e também eu não sei se a maioria também tem esse conhecimento de que essa empresa é fajuta porque é um golpe tão assim tão baixo que ela para ela iludir essa empresa ela manda assim que você termina o curso o curso é 40 horas mais ou menos que você termina 40 80 horas você termina custodinho aí quando você termina eles manda um pdf no seu e-mail da conclusão aí manda um certificado de três horas agora para que você quer um certificado de três horas o curso é 40 40 80 horas que não vai servir de nada três horas para mim é um não sei uma palestra alguma coisa eu sei que toda coisa é válida mas para mim não vai servir aí eu fui pedir o certificado o certificado exclusivo não falaram nada só fizeram com meu dinheiro e pronto tchau e quem comprou que se lascou né eu ainda tô pensando na possibilidade de abrir uma ação contra essa pessoa mas eu também não sei se vai ser perder tempo se eu vou quebrar minha cabeça com isso mas enfim tô aqui divulgando a empresa de incursos que é uma empresa fajuda uma empresa golpe e é isso aí desculpa pelo vídeo o vídeo tá longo mas eu quis contar o meu desabafo e alertar outras pessoas também que amante de fazer cursos assim como eu porém a gente vai se decepcionando né mas enfim